Cecília trabalha como vendedora na região da 44 e sempre que pode, aproveita para dar uma olhada na internet para saber o que está viralizando. A vendedora conta que as trendes ganharam o gosto dos internautas e fazem a alegria de quem busca na internet um passatempo. Você reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente. Tô bonitinho. Uma gracinha todo mundo fazendo, a família toda. É uma forma bem legal de viralizar. Vira e Mexe tem sempre uma dancia nova nas redes sociais, que faz todo mundo entrar na onda. A música da vez explodiu recentemente e agora está todo mundo fazendo. A trend da música Tô Bem, da banda curitibana Jovem Dionísio, ganhou as redes sociais e virou tema dos vídeos mais vistos na internet nos últimos dias. Anônimos e famosos entraram na onda. A atriz Larissa Manoela gravou com o namorado. Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente. Até a mulher do cantor Léo Santana colocou a filha para dançar. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente. Tá bonitinha. Claro que os nossos apresentadores não iam deixar a brincadeira passar em branco. Tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho de frente. Tô bonitinho de lado. Tô bonitinho. Já não posso esperar que de noite eu vou ganhar. Essa não é a primeira vez que uma música da banda Jovem Dionísio explode nas redes sociais. Há cerca de dois anos, o grupo também viralizou com a música Acorda Pedrinho, que deu projeção nacional à banda paranaense formada por cinco amigos. Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te escolacho. O sucesso veio depois que a música criada há pouco mais de um mês viralizou nas redes sociais. Com a música de fundo, os internautas aparecem nos vídeos dançando e exibindo as roupas que estão usando. Ah, cê reparou que eu me arrumei. Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. Nas ruas de Goiânia, todo mundo sabe de cor a letra da música. Cê reparou que eu me arrumei. Ah. Bom, de uma coisa todo mundo tem certeza. As trends não são pra todo mundo. Até porque algumas pessoas se identificam em conseguir dançar e tentar viralizar. Mas na hora de dançar de verdade, parceiro, nem todo mundo consegue ter a mesma ginga. Sendo trend ou não, o melhor mesmo é deixar esse negócio de gravar vídeos para a internet pra quem entende do assunto. Cê reparou que eu me arrumei. Ah, tô bonitinho. Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.